Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Mais uma vez, estamos retornando ao nosso canal para trazer para vocês mais uma leitura do livro com o nosso. Hoje, estaremos lendo o capítulo de número 142, o texto de número 142, que tem por título Revides. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós ter as demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo, aos primeiros Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Vamos ver, então, o comentário de Emmanuel sobre esse pequeno versículo de Paulo. Nem sempre as demandas pertencem ou permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares, das instituições. E aí se movimentam, através do desregramento mental e da conversação insurdindo, no lodo invisível do ódio, que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação se alinham ao óleo da animosidade recalcada. Aprendizes e números se tornam vítimas de semelhantes perturbações por se acacelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, de espada nas mãos, esgrimando com calor na ilusória suposição de operar o concerto do próximo. Portanto, ou prontos a protestar, a acusar, a criticar, nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem a verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção de apocalipse, quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz, se os crentes do evangelho aprendessem a calar, para falar, a seu tempo com proveito. Não nos referimos aqui a homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto logrará o mundo, quando um seguidor de O Cristo se sente aventuroso em ser um mero instrumento do bem, nas mãos divinas, esquecendo o velho propósito de ser orientador a lidar o contrário do serviço celeste. Interessante o texto, não é? Eu até gostei desse fechamento, assim, quando nós esquecemos do trabalho no bem, dos instrumentos do bem, com o propósito de ser orientador a lidar o contrário do serviço celeste, como nós fazemos a defender de Deus, a defender da filosofia, a defender da certa coisa, e esquecendo do trabalho mais simples, que é nosso, que é nosso dever, que é a nossa obrigação. Começa por aí. Mas com relação aos revistas, realmente, assim, é lógico que na atualidade a gente vê grandes conflitos em corporações, em organizações, na área política, na área social, na área financeira, e os escândalos estão aí. Mas a maior parte desses grandes escândalos alimentam as mídias sociais. Agora, quantos aqueles escândalos do cotidiano em que acontecem lá na nossa casa, lá no nosso lar, na nossa comunidade, nos locais onde nos relacionamos, e até no centro espírita. Quantas vezes nos entregamos e demandamos energias que deveriam ser gastas para o bem, no comentário desejoso, como o irmão procede assim, como o irmão procede assim, você viu como ela se desce, você viu como ela pensa, prestem atenção nisso aqui. E às vezes nós estamos falando da nossa compreensão sobre aquele próximo, e nem entendemos realmente, nem conhecemos a intimidade, mas demandamos o nosso tempo precioso, em fofocas, em geral, as conversas, que não vão alimentar em nada o trabalho do bem, a nossa indesagregação e desunião. Vejam bem, é assim, o quão importante é isso. E quantas vezes nós nos entregamos a esses revídeos, sem propósito nenhum. Quantas vezes tentamos consertar o próximo, se a nossa tradução não é essa? Se o próximo está aqui para fazer os seus próprios consertos. Quantas vezes nos tornamos vítimas também dessas perturbações? Porém, irmãos nossos e pessoas que amam nossos, embasadas em falsos princípios, que às vezes têm a ver com a maneira de pensar deles, e às vezes uma maneira que é bastante equivocada. mas naquele momento em que eles estão, naquela, digamos assim, compreensão que eles se encontram, que de certa forma cria uma defesa em torno deles, que eles não conseguem deslembrar a verdade, a razão, que eles não pensam muito a não ser no ego, no orgulho, na raidade, e se defendem dessa forma, acusando, criticando, protestando, e ainda reforçando o que servem à verdade. É isso que Paulo nos fala. Não é interessante a gente prestar atenção no nosso cotidiano? Às vezes nos preocupamos com as grandes coisas do país, mas as grandes coisas do país são o chamatório das pequenas coisas que se desenvolvem na quietude da cultura do nosso lar. Aquilo que estamos ensinando para as pessoas que amamos, através do nosso exemplo, através do nosso comportamento, vejam bem, nós não revidamos algumas vezes, algumas vezes nós também não perturbamos o nosso ambiente, algumas vezes não tornamos os outros vítimas de falsos princípios reformistas que a gente tem, que não geram nada mais ainda menos que intolerância, no lar onde vivemos. Às vezes queremos fazer a nossa reforma íntima dos outros, um grande bloco, um grande conjunto, como se isso fosse possível. E aí violentamos a maneira de sentir, a maneira de pensar, a maneira de viver o outro. Às vezes a pessoa tem a mão. Não é interessante a gente levantar esse ponto, pensar nesse ponto, e se isso não acontecesse, quantas instituições, quantas atividades da nossa natureza humana seriam grandes fontes geradoras do bem nas nossas vidas, no mundo. Por hoje era só, então fiquem com Deus, fiquem em paz, e até o nosso próximo encontro. Até mais. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Música 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 E aí Música Legenda Adriana Zanotto